Eu quero saber qual é o mundo real da Bras Marketing ou da Folha de São Paulo, dois institutos de pesquisa. E não dá para eu fazer um julgamento dizendo que uma é séria e outra não é, mas eu gostaria muito de entender. Porque se a gente somar que a diferença na Bras Marketing de 13 pontos a favor do Bolsonaro e a data Folha de 12 pontos a favor do Lula, dá uma diferença, Débora Moraes, Glauco Túlios, José Esvarão, Flávio Rezende, de 25 pontos percentuais. Em qual instituto eu devo acreditar, José Esvarão? Eu acho que toda organização humana não pode ser submetida a uma crença absoluta. Eu acho que a gente tem que comparar os dados e comparar com a realidade também. Então você vê porque às vezes pode existir interesses, os mais diversos, por trás de algum instituto. Então quando você percebe, por exemplo, a Rede Globo contratando um instituto de pesquisa e a Rede Globo tem sido um veículo que tem feito a oposição sistemática ao presidente Bolsonaro, você não encontra, Rafael, eu desafio as pessoas a encontrarem, um programa da Globo onde haja alguém se posicionando de forma positiva em relação ao governo Bolsonaro. Não tem. Você vai encontrar 100% dos comentaristas da Globo criticando o presidente Bolsonaro. Ou seja, é um veículo parcial. E quando ele contrata uma pesquisa, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, desconfiado. Eu, pessoalmente, tenho visto nas ruas, lidando com as pessoas, conversando com as pessoas, pelo menos aqui em Goiás, aqui em Goiânia onde eu vivo, um domínio muito grande, uma maioria muito grande de pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro. Tendo, portanto, a acreditar... Mas Goiás é um estado pequeno, se comparado aos outros... É por isso que eu fiz questão de ressaltar aqui em Goiás. Algumas pessoas chegam a dizer que no Nordeste a maioria absoluta das pessoas são lulistas. E aí eu tenho conversado com pessoas do Nordeste e quando eu converso com essas pessoas, eles dizem que isso não está acontecendo lá. Pelo menos de ouvir, eu ouço as pessoas, eles dizem, não, às vezes aqui no Maranhão, estava conversando com uma pessoa do Maranhão, ele falando da capital do Maranhão, ele não consegue, segundo essa pessoa me disse, ele não consegue ver adesivos do Lula na capital do Maranhão. Então, é um negócio assim que a gente fica com dificuldade dele. Talvez uma explicação para isso, eu estou tentando achar essa explicação. Eu até te mandei um vídeo hoje de um dos diretores da Genial Quest, né? Em que ele diz que identificou nas pessoas, ele fez uma pesquisa específica com esse objetivo, por que que isso está acontecendo, e ele identificou que há um voto envergonhado no Lula. As pessoas estão com vergonha de dizer que votam no corrupto, portanto elas não saem na rua dizendo que votam. Mas, segundo ele, tem de fato um percentual grande da população. Vão votar em silêncio, então. Isso, exatamente. Mas isso é ruim para o Bolsonaro, não é? Sim, claro, claro. A gente precisa se identificar, inclusive é um desafio que eu acho que nós temos que nos propor. Por qual razão existe uma parcela da população com vergonha de votar no Lula, e mesmo assim vai votar? Eu acho que esse é o ponto crítico, se essa notícia for verdadeira, se essa análise tiver consistência, cabe a nós aprofundarmos a investigação acerca desse assunto e oferecermos uma resposta a essas pessoas. Flávio, concorda? O eleitor do Lula é mais tímido? Dá para a gente perceber isso nas ruas? Está mais acuado? Está mais envergonhado na sua visão ou não? Não, não é envergonhado. É porque as pessoas querem manter a integridade física. Infelizmente, há vários episódios de bolsonaristas agredindo eleitores do Lula. Fofoca. Calma. Está aqui. Inclusive, o jornal O Globo publicou a matéria ontem. O título dessa matéria é o seguinte. Voto de silêncio. Por que os eleitores estão evitando falar de política? Diante de episódios recentes de violência política eleitoral, 67,5% dos brasileiros afirmam ter medo de ser agredido fiscalmente em razão de sua escolha, diz pesquisa. Está aqui. Não sei se vai aparecer. Ah, pesquisa que vocês apresentam sempre. Não, não é pesquisa que a gente apresenta. Que vocês gostam. A questão é a seguinte. Por exemplo, foi falado sobre pesquisa. Eu acho que a gente tem que olhar a média. Por que um instituto saiu tanto da média? Tem alguma coisa que não está batendo. Aliás, falar em média, falar em centro, a última pesquisa IPEC trouxe a informação que a gente já sabia, que a maioria dos brasileiros são pessoas de centro. Por isso que Lula está aí se aliando. com adversários históricos até que são pessoas de centro e até de direita. Porque a política não é a imposição de um grupo sobre o outro. É a gente convencer as maiorias e esse convencimento se converter em voto que realmente vai dar o resultado positivo ou negativo. Vai ser o voto. Se a maioria dos eleitores, principalmente esses envergonhados aí, que não são poucas pessoas, que têm medo de se manifestar, derem o voto no Lula, ele vai vencer a eleição. O que vai realmente definir o rumo desse processo eleitoral não é a mobilização do Bolsonaro gritando que é imbrochável para aquelas multidões. É o voto do eleitor na urna. Inclusive o Leandro Karnal, historiador, certa vez ele, dando uma palestra, falou que em 1968 os estudantes foram às ruas. Teve aquele movimento de massas. Mas quem ganhou foi um conservador, o Charles de Gaulle, o general Charles de Gaulle. Então, o que realmente define uma eleição é o voto. E pesquisas que estão totalmente fora da média da maioria das pesquisas têm alguma coisa, Rafael. Que nós vamos confirmar no dia da eleição. De cinco pontos de diferença entre ele e o voto. É só para colocar um detalhe aqui, que é o seguinte, o Flávio é uma pessoa que, pelo visto, acredita nos institutos de pesquisa. E esse diretor da Genial Cash, ele identifica a razão pela qual as pessoas estão com vergonha. E não é por medo, não. Porque ele acabou de especular aí, né? Até aqui uma matéria do Jornal Globo. Agora, o diretor da pesquisa, que fez essa identificação, ele não identificou que as pessoas estão escondendo o voto por medo. Eles estão escondendo o voto por vergonha. Ele usa, inclusive, exatamente essa expressão para explicar esse canão. Mas é a opinião dele, não são os fatos. Não, não. Não é questão de opinião. Ele fez uma pesquisa e constatou isso. A grande constatação é que nós agora temos veículos de mídia fazendo militância aberta. E aí eu pergunto a você, cidadão que é inteligente, você confia em veículos de mídia que já se demonstraram mentirosos? Esse pessoal batia muito no Lula e no PT, quando eles eram governo, Cláudio. É uma coisa assim, que eu aprendi que é um ato deles. Então, talvez você deve ter chegado aqui no planeta agora, né? Porque se a gente observar as pesquisas de 2018, não é isso que você está dizendo. Não, mas das últimas pesquisas eram vitórias para o Bolsonaro. Um dia, faltando um dia para a eleição, Flávio. Uma semana antes da eleição, o Bolsonaro perdia para todos. Tem um livro que eu vou indicar aqui para o pessoal, que se chama A Mão e a Luvo que Elege um Presidente, escrito pelo Tiago Garrido e o cientista político Alberto Carlos Almeida, que faz um comparativo das eleições de 1989 até a de 2018, mostrando o resultado da pesquisa e também... Eu te indico um livro, sabe qual é o livro que eu digo? Mas aí, no caso, tem dois institutos. Um dá vitória larga para Bolsonaro e outro, o instituto dá vitória larga para Lula. Mas você pega, por exemplo, Datafolha, IPEC, Genial Quest, esses que hoje são os três que mais estão em evidência. Os três têm um resultado bem parecido. Esse outro distoou demais. Eu te indico um livro, que é Foro de São Paulo, que você vai ver as ligações umbilicais do PT com o FARC, com o MIR, chileno, que faz sequestro de pessoas. Isso é um mundo paralelo. E você também não me respondeu, porque o seu ídolo de estimação, que já foi... Bom, mas você está defendendo o PT. Defendeu um projeto. Defendeu 29 bilhões. Devolveu 29 bilhões. Você não me disse. Ele chamou uma agressão como um ato de bravura. E você fica aí, criando as suas fantasias, dizendo que o bolsonarista é extremo. E extremo, para mim, é isso. O representante público do PT quebrou a cabeça do empresário. Pois é, mas o representante... Isso é um devaneio. O apoiador do Bolsonaro matou um petista no dia do aniversário dele. O apoiador do Bolsonaro jogou veneno, veneno em mulheres, idosas e crianças. Então vamos lá, você é inteligente, Flávio. O apoiador do Bolsonaro, recentemente, atupeou uma vereadora. Em 2018, Bolsonaro dispensou o apoio de todo e qualquer cidadão que se utiliza da violência. Mas o Bolsonaro falou que é como a água tem cura. E o Lula diz que foi um ato de bravura rachar o crânio do empresário. Você tem que comentar isso. Isso aí que você está falando é uma fantasia. Agora também é difícil você... Por exemplo, eu não vou em reunião de bolsonaristas provocar. Agora o cara vai lá, começa a xingar as pessoas. Não justifica. Está errado. Mas algumas coisas acontecem. Por exemplo, teve o caso daquele deputado lá, do Douglas Garcia, que o diretor de jornalismo da TV Cultura, tirou, pois é, mas o Bolsonaro... O Bolsonaro falou para Maria do Rosário, dá que eu te dou outra, apontando dentro. Empurrou a Maria do Rosário. Maria do Rosário estava defendendo quem? Uma mulher, mas não se empurrou a mulher, principalmente no parlamentar. Maria do Rosário estava defendendo quem? E se vocês buscarem aí, tem também uma matéria dos anos 90 que mostra... Que Bolsonaro agrediu uma mulher. Nós somos contra a violência. Vamos lá então, a gente buscar dados objetivos. No dia 28 de setembro de 2018, véspera das eleições, no segundo turno, o Datafolha fez uma pesquisa com a seguinte manchete. Bolsonaro perde praticamente todos os adversários no segundo turno, ok? Isso é fato consumado, está publicado. Então, houve um erro aqui. Claro, Haddad tinha 45% contra 39% de Bolsonaro. Mas o Bolsonaro estava em ascensão. Estava crescendo. Dia 28, véspera das eleições, dia 2018. O resultado final ficou em torno de 55% para Bolsonaro, 45%. Então, houve aqui um erro muito grande. Mas teve uma virada também. Vou procurar... Vai ver a última. Isso é outro assunto, Flávio. Eu vou procurar outras pesquisas aqui. Algumas delas colocavam, sim, Bolsonaro na frente, mais ou menos nesse período. Mas daqui a pouco eu trago mais elementos, mais pesquisas aqui. Próximo, você viu. Agora, no segundo turno, houve um erro muito grande do Instituto Datafolha. Se houve ali uma virada na reta final, é outro aspecto também. Mas será que dá para a gente acreditar nesses institutos de pesquisa? Tanto aqueles que colocam Lula na frente, quanto aqueles que colocam Bolsonaro na frente? Eu acho que a questão aí, Rafael, é a gente entender que esses institutos, eles são falíveis, seja por boa ou por má fé. Então, nós não podemos tomar esses números como verdade absoluta. Nós temos que, ao escolher o nosso candidato, o ideal é que não escolhamos com base em pesquisas, com base em índices de aprovação e desaprovação das pesquisas. Mas tem gente que vota usando esse critério. Sim, mas eu acho que nós temos que desincentivar isso. Eu acho que as pessoas precisam votar em alguém por causa das suas propostas, por causa da sua história, pelas suas realizações. Eu acho que o caminho é esse. Não se deixe levar pelas pesquisas. A prova que isso não funciona é que nós temos dois institutos aqui, históricos, inclusive os dois, realizam pesquisas há muito tempo, mostrando resultados completamente divergentes. Ok, olha só. No dia 29 de setembro, o Datafolha soltou uma pesquisa. Bolsonaro estava na frente no primeiro turno, 28% contra 22% de Fernando Haddad. Quantos dias antes da eleição aí? Foi no dia, foi às vésperas das eleições. Mas ele captou o movimento de virada, de virada. O crescimento do Bolsonaro. No primeiro turno sim, no segundo não. De virada é a interpretação que vocês querem dar, né? Bom, eu acho o seguinte... Isso vai acontecer na reta final então? Para os institutos de pesquisa não passarem mais vergonha. A interpretação que eu dou é o seguinte, nós estamos num tempo que não dá mais para você esconder quem são os personagens políticos. Não dá mais. Quanto tempo você, por exemplo, imaginou que Alckmin fosse diferente do que se apresentou ser? Então, muitos personagens, hoje com o advento das mídias sociais, não tem mais como ficarem escondidos, mostrando, por exemplo, que defendem uma bandeira que na realidade eles não defendem. Então, está muito claro. Lula disse que ele quer o aborto. Lula disse que, por exemplo, quer tratar o bandido de uma forma mais doce. Legalização das drogas. Legalização de drogas. Tudo isso. Não tem isso na proposta de governo de Lula. Você percebe que existe um grupo político que não respeita, por exemplo, a vontade soberana do povo. Nós tivemos um estatuto, um plebiscito sobre desarmamento ou não, em 2005, e o PT, que era do Lula, ali na época era o governo do Lula, desrespeitou a vontade soberana do povo. Então, você fala que um homem desse, um cidadão desse, um grupo político desse respeita da democracia, não respeita. E apoiou ditaduras aqui perto, inclusive a Nicarágua, que eles apoiaram, que está mandando prender padre e fechar a igreja. Então, esse grupo político está fazendo isso. E o apoio do Bolsonaro ao príncipe da Arábia Saudita aqui lá, eles oficialmente perseguem os cristãos. Apoio ao príncipe, não sei de onde vocês tiram isso. Inclusive, ele até falou que as mulheres iriam sonhar com aquele príncipe lá. Pois é, eu não sei de onde você tira isso. Apoio. O Brasil faz negócio com o mundo inteiro. O Brasil faz negócio com o mundo inteiro. Por exemplo, no Catar, se você não sabe, Flávio, ele, o Emir do Catar, disse que não aceita nenhuma manifestação a favor da homossexualidade. Porque o muçulmano não aceita esse tipo de comportamento. Lá é morto, não é? Então, nós estamos numa sociedade judaico-cristã e somos livres, pelo menos teoricamente. Agora, a Nicarágua está caçando claramente os cristãos. E Lula apoia Daniel Ortega, amiguinho dele. Olha a Venezuela também. Lula apoia a Venezuela. Lula é amigo da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes, o iluminado presidente da Argentina, que agora, para comprar um iPhone na Argentina, você tem que pagar um milhão de pesos. 80% de inflação. Esse grupo político, que é amigo do Lula, negociava, você falou de livro, a autobiografia, o livro do Mujica, que conta que as Farc, junto da Dilma, dentro do Palácio do Planalto, tomava decisões sobre a América Latina. Então, nós estamos diante de um grupo político que tem associação com facções criminosas. Está aí o contador do Lula, do Lulinha, não é? Com o contador do PCC, que ganhou 50 vezes na loteria. Quantas vezes você já ganhou na loteria, Flávio? É fácil ganhar na loteria? Eu nem jogo. Pois é, mas o contador do PCC ganhou. A gente chama a Débora, concluiu o assunto. Não, beleza, é o seguinte. A questão nossa são os nossos problemas internos. Nós temos que resolver eles primeiros para depois começar a falar dos problemas externos. Aqui no Brasil, uma pessoa foi assassinada dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal e eles improvisaram uma câmara de gás lá. Um músico foi metralhado a 80 tiros. Vocês deram o nosso dinheiro para outras nações. São coisas que nós precisamos resolver aqui para depois começar a olhar os problemas externos. A menos que vocês não se importem com as pessoas que estão na fila do osso porque não tem dinheiro para comprar um pedaço de carne. Vocês deram o nosso dinheiro para outras nações. Não deu, foi emprestado e nenhuma delas deram o calote. Foi emprestado e todos, ninguém pagou. A China empresta dinheiro para o Brasil? Quer dizer então que na geopolítica um país vai ficar isolado do outro? Isso não existe. Eu sei que vocês são contra o globalismo, né? No ano passado, o Brasil pagou um bilhão de empréstimo que fez para a Cuba, para a Venezuela, que eles não pagaram. E lembrando que no governo Lula, 10 bilhões foram emprestados para o FMI. Naquele tempo, a economia do Brasil bombou. Foram dadas para a Bolívia. E a refinaria Landufo Alves, que foi dada para os árabes agora, pela metade do preço da Bahia, tem a gasolina mais cara do Brasil por causa disso? Não acredito. Não acredito? Eles não aceitaram o ICMS. Busca aí. Refinaria Landufo Alves, vendida pela metade do preço. Todos os estados do Nordeste não têm o preço da gasolina que nós temos. Porque não é mais do Brasil, era da Petrobras. A primeira refinaria do Brasil. Porque não aceita. Hoje pertence aos árabes. Não é mais nossa. Lá na Bahia, paga-se gasolina para mandar dinheiro para a Arábia. Foi Passadina? Passadina foi 1 bilhão e 200 milhões de passupra. É, mas agora o povo está pagando mais caro na gasolina, porque o dinheiro tem que ir para os árabes. Por quê? Por quê? Porque foi a empresa mais endividada do planeta no governo Lula. Mas naquele tempo a gasolina era muito mais barata do que é hoje. A vida era muito melhor. Hoje se compra mais gasolina com salário mínimo em litros do que... Já começou a subir o preço de novo. Essa baixa foi artificial. Isso. Você mudou de assunto. O assunto é se compra mais gasolina hoje com salário mínimo do que no governo Lula.